A ignorância facilita seu jogo Já não consegue mais se controlar Se corromper é a lenha do fogo E você em frente a TV tentando ajudar E você em frente a TV tentando ajudar Multiplicando a sua conta no banco Licitações para faturar E na notícia do jornal só o que eu leio Mais uma CPI para a reforma atrasar Mais uma CPI para a reforma atrasar Planalto Central Com mil de cobras Planalto Central Com mil de cobras Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim E no seu bolso cada vez mais cheio Abarrotado de tanto dinheiro E na TV a sua encanação E no congresso cada vez mais ladrão Por quanto tempo vão completar Por quanto tempo vão te enganar Por quanto tempo vão manipular Planalto Central Planalto Central Com mil de cobras Planalto Central Planalto Central Com mil de cobras Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim Diante de um espelho sem reflexo de mim Não quero viver assim Diante de um espelho sem reflexo de mim Fazendo o dia com o nosso dinheiro Transformando o país no puteiro E só unidos poderemos mudar E acabar com toda essa corja E acabar com toda essa corja Acabar com toda essa corja Acabar com toda essa corja Acabar com toda essa corja